A Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi condenada subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas a um empregado terceirizado. A decisão da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na ação trabalhista julgada pela primeira turma do TST, o empregado, contratado pela empresa Pluriservice como carregador para prestar serviços à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alegou ter sido dispensado sem justa causa e sem receber as verbas recisórias. A 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre condenou a instituição de ensino a responder pelo valor devido de forma subsidiária, quando a prestadora de serviços não efetua o pagamento das verbas ao trabalhador e a responsabilidade é transferida à tomadora de serviços. A Universidade recorreu, mas a sentença foi mantida pelo TRT do Rio Grande do Sul. Em uma nova tentativa de reverter a decisão, desta vez aqui no TST, a instituição afirmou que não havia a comprovação de que teria cometido falta ou falha na fiscalização do contrato com a empresa terceirizada. Mas o ministro relator do caso na primeira turma, Valmir Oliveira da Costa, negou o pedido da Universidade. Para o ministro, a responsabilidade subsidiária resultou da conduta culposa da instituição, que não observou a lei das licitações no momento da contratação da empresa terceirizada. O relator considerou ainda que o recurso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi protelatório, ou seja, tinha como objetivo apenas ganhar tempo no processo e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa. Se eu não aplico multa, vem em barro. Com a mesma tese. Se eu aplico multa, vem em barro. Então, eu estou aplicando multa, pelo menos vejo se eu tempero aqui um pouco essa pletora de recursos que tem sido interposta, porque é um caso típico de responsabilidade subsidiária por descumprimento do dever de fiscalizar, efetivamente demonstrado no processo. Eu acho que eu estou aqui com um provimento pedagógico aplicando multa. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pela primeira turma do TST e não cabe mais recurso da decisão.